Existe alguma coisa que eu não saiba e deveria ficar sabendo? Do que é que o senhor está falando exatamente? Existe. Existe, sim, Júlio. O fato que você já deveria saber há muito, muito tempo. E adiaram demais pra lhe falar. Só que... Não sou eu que devo lhe dizer isso. Você deve saber disso pelo cartão. O que é que ele está falando, pai? Como, Sator? Diga a ele. Você quer que o rapaz tome conhecimento disso pela boca de quem, homem? Conhecimento do quê? O que é que eu deveria saber e não sei. Abre o jogo de uma vez, pelo amor de Deus! Que coisa tão surpreendente é essa que você tem pra me contar? Fala de uma vez, pai. Será mais um presentinho como aquele relógio de estimação que o Dr. X quis me dar? Ou será mais uma promoção na fábrica tentarem fazer minha cabeça pra eu ficar em nova esperança? Se for isso, sinto muito. Mas minha decisão vai estar tomada e eu não vou voltar atrás. Tudo bem, meu filho. Tudo bem. Você deve ter as suas razões pra ir embora daqui. E ninguém nesse mundo tem o direito de te impedir e seguir o teu destino. Mas eu tô velho, meu filho. Você tá indo embora. Só Deus sabe se essa não é a última vez que a gente vai estar assim. Frente a frente. Olho no olho. Talvez essa seja a última chance. A última oportunidade que eu tenho de te contar a verdade. Que verdade. Eu pedi muito a Deus pra esse dia não chegar. Pra que eu não fasse obrigada. Não é prudente. Não é. Que verdade é essa, afinal, fala de uma vez, pai. É muito difícil pro seu pai falar sobre isso, Júlio, porque... Porque é um assunto muito delicado e da maior seriedade. Trata-se da história da sua adoção. O quê? Do... Peraí. Que brincadeira é essa? O que esse homem tá dizendo, pai? Diga a ele, Catulo. Me perdoa, Júlio, por não ter te contado isso antes. Há muito tempo você precisava saber essa história. História? Fala, por favor, porque eu não tô acreditando. Eu quero ouvir da tua boca. Me diz. Fala, pai. Eu e a Quitéria adotamos você. Você é o nosso filho de criação. Mão. Nós não somos seus pais verdadeiros. Me perdoa, Júlio. Durante todos esses anos, você não pode ser verdade, pai. Você tá brincando comigo, tá blefando. Olha nos meus olhos, pai, por favor. Diz que não é meu pai, por favor. A única coisa que eu posso dizer é que eu te amo. Com toda a intensidade e pureza que um pai pode amar um filho. Mesmo que não tinha sido eu e a Quitéria que te batamos nesse mundo. Mãe. Tchau. Tchau.